Filosofia! Vamos então aos nossos combinados de hoje. Você tem que estar com sua apostila aí na mão, viu? Pegue a apostila. Pega a sua apostila. Apostila. Tá bom, pega a sua apostila, volume 3. E depois verifique então o seu microfone. Precisa estar off. A câmera também off. Ok? Então câmera e microfone off. Verifica aí se está tudo desligadinho. Mas não se preocupe. Lá no final da aula a gente então vai poder conferir as atividades. A apostila de filosofia, volume 3. Páginas 5, 6 e 7. Eu disse páginas 5, 6 e 7. Volume 3. Olá, tio. Olá, dona Corujita. Tudo bem? Tudo ruim. Que bom. Tudo ruim? Como assim, Corujita? Rútil, me barraram na padaria hoje. Te barraram na padaria? O que aconteceu? Eu cheguei lá sem máscara, eu esqueci. Ah, tá certo. Não pode entrar. Sem máscara da padaria. Eu tive que voltar. Legal. Isso aí, viu? Tem que tentar sempre se proteger do Corujita. Rúh. Então vamos lá, Corujita. Isso é sabedoria. Filosofia. Amigo dessa vez eu ria, que tá dentro da padaria, mas não pode usar, senão ele ria. Tá bom, Corujita. Pensar, criar, cuidar. Vamos de novo? Pensar, criar, cuidar. Só você, Corujita. Pescar. Pescar, Corujita. É pensar. Ah, desculpa, desculpa. Então vamos lá. Pensar. Muito bem. Imitar. Imitar, não. É criar, Corujita. Hoje você tá errando tudo, hein, Corujita. Rúh. Tô revoltado. Mas que foi? Me barraram na padaria. Tá bom. Amanhã você vai de volta e leva a máscara da dona Corujita. Tá bom, tá bom, tá bom. Cuidar. Rúh. Na padaria. Rúh. Tá bom. Pensar, criar e cuidar. Pensar, criar, cuidar. Pensar, criar, cuidar. Pescar. Pensar. Criar. E cuidar. Com sono. Ai, pensar. Ai, criar. Hum, cuidar. Hum, comendo pipoca. Pensar. Criar. Cuidar. Tomando sorvete. Pensar. Criar. E cuidar. Cuidado pra cair no chão, tio. Tá bom, dona Corujita. Tudo bem. Agora, cantando e tomando... Pensar. Criar. Cuidar. Pensar, criar, cuidar. Muito bem, dona Corujita. E com vocês agora. Hum, ela. Semana passada, ela não veio porque tava dodói. Ah, o fumacê passou, deixou ela meio tonta. Mas hoje ela está bem. E ela está aqui. É a dona Baratinha. Tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Esses dias eu encontrei a... Iê, dona Baratinha. Olá, tio. Olá, dorminha do primeiro. Eu sou a dona Baratinha. Tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Mas não espalha que eu tô com dinheiro, não, viu? É só três moedinhas, viu? O restante tá em análise. Tudo bem? Ok, dona Corujita. Na caixinha. Sua caixinha tem? 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 Caixa tem? Não, moedinha. Vou contar pra vocês agora o segredo da Casa Amarela. E é bem assim. Quem sabe faz ao vivo. Só na caixa aí, DJ. Ai, essa anteninha me machucou agora. Vai lá, Baratinha. Vou te contar um segredo. O segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. De novo, de novo. Vou te contar um segredo. O segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar procurar em todo e qualquer lugar. E vai abrir o segredo que você vai me levar. Pode entrar procurar em todo e qualquer lugar. E vai abrir o segredo. Calma, tio. Qual é o segredo? Que você vai desvendar. É bem assim, crianças. Canta comigo, tio. Dentro da casa, um quarto. Dentro da casa, um quarto. Dentro do quarto, uma cama. Debaixo da cama, uma mala. Dentro da mala, uma caixa. Dentro da caixa, um livro. Agora com você, dando a baratinha. Dentro do livro, uma matéria. Que o tio vai me ensinar. Dentro do livro, uma matéria. Que o tio vai me ensinar. Mais um pouquinho de... Tá ok, dona baratinha. O tio vai ser pegando da casa, uma letra vai falar uma piada. Essa, dizendo sempre, que é a apostila, volume 3, páginas 5, 6 e 7. Tá bom, dona baratinha? Depois você volta, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, agora então vamos começar a ir a nossa apostila, lembrando dos nossos... O que foi, dona baratinha? Você falou, depois eu volto. Voltei. Tá bom, dona baratinha, depois. Lá no final eu te chamo de novo, tá bom? Tá bom, tá bom. Muito bem. Então vamos continuar aqui. Já chegou o final? Não, dona baratinha. Quando chegar o final eu te chamo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, pensar e inventar foi a aula anterior que nós... Não chegou não, né? Não. Então tá bom, tchau. Pensar e inventar foi o que nós falamos. Tá bom, eu volto no final, eu volto no final. Tá bom, dona baratinha. Tudo isso nós vimos na semana passada. Nós falamos sobre as expressões faciais. É, aquilo que nós demonstramos através da nossa face. Oh, oh, criançada. Vejam só esse menino que está aí nos ensinando muito sobre as expressões faciais. Veja esse menino, a primeira coisa que ele fez. Uhum, veja bem. Uhum, olha aqui. Vamos verificar se tem alguém com o microfone ligado. Vamos desligar aí. Deixa eu só verificar aqui se tem algum aluninho com o microfone. Uhum, pulando desligado. Beltano também está desligado. Uhum, uhum, uhum. Uhum, muito bem. Um, todos com o microfone desligado. Ok. Muito bom, crianças. Agora é o seguinte. Veja bem, veja bem. O menino que está aí, ele está mostrando o primeiro sorriso. Olha só. A expressão facial dele está dizendo que ele está feliz com alguma coisa. Alguém deve ter contado algo que deixou ele muito feliz. Muito feliz. Mas, logo em seguida, temos a segunda face desse menino. E a segunda face desse menino deixou ele com muita raiva. E alguma coisa aconteceu que ele ficou com raiva. Não é raiva, não, tio. É raiva. Isso, raiva. Mas, depois, alguma coisa aconteceu que deixou esse menino assustado, assombrado, maravilhado. Uhum, depois, alguma coisa aconteceu que deixou ele muito triste. A mãe dele deve ter falado assim, enxuga essa laia, não será não, menino. Depois, ele deve ter feito alguma arte. Olha a cara dele de assustado. Ele deve ter quebrado alguma coisa na casa dele. Ai, vou até me esconder aqui. Depois, a mãe dele chamou ele. Isso deve ser alguma coisa azeda, alguma coisa amarga, que ele colocou a língua para fora. Muito bem. Isso tudo são expressões faciais. Tio sabe fazer isso muito bem sempre, né? Vimos também na aula anterior, imagine como você representaria uma pessoa que está pensando. Esse menino está pensando, mas esse não está pensando. Esse está dormindo. Dormindo. Será que é pode pensar dormindo? Pensar dormindo, se eu estiver sonhando. Agora, vem comigo na página 5. Pega a sua portila agora aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Corujita, você sabia? Você sabia? Você sabia que existem algumas obras de arte que representam pessoas pensando? É mesmo, olha só. Vamos ver aí uma obra de arte de alguém pensando. É aí. Isso aí. A menina está pitando a parede. Não, não é essa obra de arte que eu estou falando, não, viu, gente? Pula, pula, pula. Então, tá bom, pá. É, ó, ó, ó. Não pode fazer isso, não, viu, gente? Porque é chinela, é chinela. Ah, bom. Está aí, ó. Na página 5. Agora sim. Um exemplo de uma obra de arte, turminha, que representa uma pessoa pensando. É a mais famosa escultura do artista francês, Auguste Rodin, como se escreve. E essa estátua tem como nome O Pensador. Então, toda vez que ele bota a mão assim, ele está pensando. E essa estátua vai pensar a vida toda, sabe por quê? Porque é estátua. E será que estátua pensa? Eu acho que não. É apenas uma representação do artista francês, Auguste Rodin, o pensador. Teve uma pessoa muito famosa chamada Maurício de Souza, você já deve ter ouvido falar dele, que ele fez uma obra de arte também do Cebolinha. Vamos, então, observar. Está aí, ó, na sua página, página 5 e página 6 também, ó. Essa obra se tornou mundialmente conhecida e serviu de inspiração para o artista brasileiro Maurício de Souza, que criou uma nova escultura chamada O Pensador de Planos Infalíveis, que é o Cebolinha. A obra de arte representa o Cebolinha pensando. Hum, eu estou pensando no próximo plano. Eu vou ter que dar uma ligada para o meu amigo Cascão. E eu vou ligar para o Cascão, porque eu estou com uma ideia muito legal para a gente pegar o coelhinho, o chansão da Mônica. Alô, 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 Cascão. Ah, o que você quer, Cebolinha? Como é que você sabia que ela é o que ela é o que? Ora, não tem nem como disfarçar. Eu sei que é você. Diga. Olha, eu estou com um plano infalível, infalível. Cebolinha em seus planos infalíveis. Ah, o Cebolinha é um personagem de histórias em quadrinhos criado pelo artista Maurício de Souza. Em muitas das histórias, o garoto aparece pensando em planos infalíveis, mas que nunca deu certo para vencer a força da vizinha Mônica e se tornar o novo dono da rua. Mas, nisso, ele está pensando. Pensando. Por isso que pensar é muito importante. Agora, vem aí, pensar sobre os pensamentos. As duas esculturas que você viu aí representam alguém sentado, apenas pensando. Será que as pessoas também podem pensar enquanto fazem outras coisas? Hein, baratinha? Já chegou o final? Não, agora eu preciso de você para outra coisa. A gente consegue pensar fazendo outras coisas? Você consegue pensar enquanto você canta? Ah, sim, eu acho que sim. Será que a gente consegue pensar enquanto a gente... Olha esse exercício que está aí na página 7. Então, vamos ver? Veja bem. Vamos conversar aqui. Conforme cada item, vamos pintar o ciclo. Por isso, amiguinho que está aí do primeiro ano, preste atenção agora no que é para ser feito. Se você não fez ainda, não tem problema. Preste atenção como é que é para fazer. E depois você pode fazer bem devagar. Se você já fez, você pode conferir. Mas lembrando que cada resposta é pessoal. Ou seja, ela é sua. É você que vai pensar para responder. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, para responder sim, você vai pintar de verde. Sim! Pinta de verde. Pinta de verde. Não. Pinta de vermelho. Pinta de vermelho. E se tiver dúvida? Pinta de amarelo. Pinta de amarelo. Pinta de amarelo. Pinta de amarelo. Sim, é verde. Não é vermelho. Se tiver dúvida, pinta de amarelo. Bom... Mas se tiver dúvida de quê? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Você pensa enquanto você... anda? Se eu penso... Deixa eu ver. Penso! Então, se você acha que sim, pinta de verde. Pinta de verde. Se você acha que não, pinta de vermelho. Parece que tem alguns motoristas que enquanto dirigem parece que não pensam. Porque fazem tanta coisa errada. Por isso, você ciclista, você motociclista, você motorista de trem... Não, motorista de carro, maquinista, piloto de avião. Tem que pensar. Ô, baratinho, deixa eu fazer uma outra pergunta. Pode perguntar. E você pensa enquanto chora? Deixa eu ver. Uaaaaaah! Ha ha ha! Uaaaaaah! Penso! Ha ha ha! Ela está demonstrando ao vivo. Você pensou em quê? Doeu! 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 Está doendo! Tá bom! Então, se você acha que sim, pinta de verde. Pinta de verde. Se você acha que não, pinta de vermelho. Pinta de vermelho. Se você tem dúvida se pensa ou não, pinta de amarelo. Pinta de amarelo. Vanoo! Tinta de amarelo. Bom, enquanto fala. Parece que tem gente que não pensa. Mas eu já ouvi sempre mamãe dizer assim que tem que pensar antes de falar. Tem que pensar antes de falar. Mas enquanto a gente está falando, a gente consegue pensar? Uhum, deixa eu ver Olá meus amiguinhos, agora aqui estamos aqui pensando, analisando Deixa eu ver o que eu estou falando Pensei Uau, a dona Baratinha então está dizendo que sim Mas se você acha que não, pinta de vermelho Se você tiver alguma dúvida Pinta de amarelo Ok Agora tem uma outra aqui, olha outra coisa Briga Você pensa enquanto briga Você vai fazer demonstração ao vivo Aqui Não, eu acho que eu nunca Briguei Eu nunca briguei, então eu não sei E também nem vou fazer demonstração disso Eu acho muito feio, muito errado Então, já que a gente nunca fez isso Já que você não fez isso Talvez nossos amiguinhos também não tenham feito isso Então como que a gente vai saber Bom, podemos imaginar Será que essas pessoas que uma vez brigaram Elas pensaram que estavam fazendo alguma coisa Errada, que não era aquilo Que não se resolvia daquele jeito É verdade Então, elas têm que pensar e repensar Pensar e repensar Muito bom, dona Baratinha Muito bem Pensar e repensar Agora, enquanto brinca Brincar De brinquedo De brincadeira Sim Eu gosto de brincar de um monte de coisa Por isso eu gosto de inventar brincadeiras Quando a gente está inventando A gente está pensando Como construir Como fazer Que eu sou isso Que eu sou aquilo Que eu sou super-herói Que eu vou Quer dizer, eu já vou Tá bom, dona Baratinha Bom, se você acha que sim Pintar de verde Se você acha que não Pintar de vermelho Se não tiver certeza Pintar de amarelo Se tiver com fome Botei uma cor Não, eu estou na corujita Ai, ai, ai Agora E quanto desenha Tem que pensar Talvez sim Será que alguém já tenha Feito alguma coisa Lembra daquela menina Naquela página Lá atrás Quando ela começou a rabiscar Será que ela pensou Enquanto estava rabiscando A parede Ela tinha que pensar Quando alguém está fazendo Alguma arte Ah, é verdade Tudo isso Então tem que ser pensado Analisado Legal Nossa Que bonito Já tem direito Legal, dona Baratinha Muito bem Bom E por último, meus amiguinhos Você pensa enquanto Inventa uma história? Será? Bom Para inventar uma história Tem que pensar Muito bem Para inventar uma história Tem que pensar Dona Baratinha Exatamente E aí você vai escolher a cor então Se é verde Se é sim Pinta de verde Se é não Pinta de vermelho Se tem dúvida Pinta de amarelo Lembrando Que as respostas são pessoais Muito bom Legal Isso tudo para a gente refletir Se a gente pensa Enquanto fazemos todas essas coisas Agora Tem muito mais coisas Enquanto cantamos Enquanto passeamos Enquanto pensamos numa ordem Que recebemos Enquanto estamos comendo Enquanto estamos assistindo alguma coisa Na televisão Enquanto estamos ouvindo Que bonitinho Tudo isso então Para a gente pensar Ok? Algum amiguinho Ficou com dúvida De como é que faz A nossa atividade? A nossa atividade A nossa atividade